Domingo, dois brasileirões para um só Palmeiras. 10 da manhã, as guerreiras alviverdes têm uma luta decisiva no mata-mata das quartas de final do Brasileirão Feminino. Palmeiras e São Paulo. E às 4 da tarde, os craques do Verdão encaram o duelo pelas primeiras posições do Brasileirão. Palmeiras e Botafogo. Domingo, palestra em dose dupla nos Brasileirões da Globo.